Terça-feira, dia 15 de agosto, começa agora o Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento Catarinense. Os deputados, membros da Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram hoje pela manhã uma proposta para alterar de R$ 20 mil para R$ 135 mil o valor de referência dos imóveis que são isentos da cobrança do ITC-MD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação. O projeto também prevê a correção anual do índice. O ITC-MD é um imposto de nome complicado, mas que as pessoas vão descobrir a existência dele num momento difícil da vida, principalmente quando morre alguém e gera herança. Aí aplica-se o ITC-MD. E em Santa Catarina, a alíquota do ITC-MD é uma das mais caras do Brasil, pode chegar a 8% do valor daquele patrimônio que a pessoa receba. E há uma disposição na lei do ITC-MD que garante a isenção desse imposto, que é caro em Santa Catarina, para aquelas pessoas que mais precisam, para os mais pobres, e que tenham um imóvel para a sua moradia, uma única residência, só que num valor do imóvel que seja de no máximo R$ 20 mil. Então, na verdade, o espírito da lei, que é garantir a proteção para os mais pobres, para aqueles que mais precisam, na prática não tem como ser aplicado porque é impossível existir um imóvel cujo valor máximo seja de R$ 20 mil. Esse valor está defasado. Durante a reunião da CCJ, os deputados também aprovaram um projeto de lei que busca instituir diretrizes para a implantação de faixa exclusiva ou preferencial para motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores de duas rodas nas rodovias estaduais de Santa Catarina. O objetivo é garantir melhor fluxo no trânsito e minimizar a ocorrência de acidentes. O deputado Sérgio Guimarães foi muito feliz quando ele disse, nós precisamos fazer alguma coisa, e o meu jurídico, assessor jurídico, o doutor Tiago Simão, estava em São Paulo, fez um vídeo com que eles criaram um corredor, está em teste lá, e lá não houve nenhuma morte durante um ano nesse corredor que foi criado, baixou em 15% os graves acidentes. Então é uma oportunidade que nós temos de começar a discutir, por isso nós aprovamos essa lei, para que nós tenhamos, para que o motociclista também tenha consciência do trânsito como está acontecendo, e que nós também começamos a conversar sobre essa lei. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram um projeto de lei que determina que o laudo médico que atesta o transtorno do espectro autista passe a ter prazo de validade indeterminado. A proposta agora precisa ser aprovada em plenário, antes de seguir para a sanção do governador. Nós tínhamos no Estado de Santa Catarina, é um prazo de validade desse laudo. O deputado presidente Mauro de Nadal foi muito feliz, onde apresenta um projeto, para que o laudo fique em definitivo, ou seja, ele seja permanente, para que as mães dessas crianças, dessas pessoas que têm essa deficiência de espectro autista, não precisa estar procurando diversas vezes os médicos para apresentar um novo laudo, para levar muitas vezes quem precisa e quem pede. Então agora é permanente, foi aprovado na CCJ, e agora não tenho dúvidas que vai para as demais comissões e logo estará em plenário para transformar numa lei do Estado de Santa Catarina. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa realizou hoje uma audiência pública sobre a possibilidade de mudança do hino de Santa Catarina. O hino foi adotado através de lei estadual em 1895, há 128 anos, e a proposta de alteração não é unanimidade. O Conselho, por unanimidade, é contra. Porque quando você subverte ou quando você acaba com o hino, você está tentando apagar a história. O hino de Santa Catarina é ainda hoje um hino que mesmo tendo sido feito em 1895, quando foi a lei que tornou ele como hino do Estado, a letra tão atual quanto naquela época. E talvez seja o hino mais abolicionista que existe no Brasil. Segundo o proponente da audiência pública, deputado Ivan Nats, um grupo de trabalho deverá ser criado com o objetivo de organizar a realização de um concurso público em busca de um novo hino. Conforme o parlamentar, o hino atual não é representativo e é desconhecido da maioria da população. A história do hino mostra que ele não tem nenhuma identidade com o Estado. Ele foi escrito, desenhado, para se transformar numa proposta de substituição ao hino nacional brasileiro, na época da proclamação da República. E ele é todo desenhado da separação de Brasil com Portugal. Não se sabe por que exatamente, porque ele foi adotado aqui em Santa Catarina, mas de fato ele não tem nenhuma representatividade com a nossa gente, com o nosso povo. Foi um hino emprestado, que até agora não caiu na graça popular, a população não gosta do hino, não sabe cantar o hino, definitivamente porque ele não tem nenhuma identidade conosco. A Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento também realizou reunião na manhã desta terça-feira. Os deputados aprovaram a realização de audiência pública no início de outubro para discutir o projeto do sistema viário entre Porto Belo e Bombinhas. Você não pode fazer somente uma pavimentação de um morro, mas sim de uma entrada nova, com uma nova infraestrutura, porque a existente que tem em Porto Belo já não suporta mais, principalmente na temporada de verão. Então é a apresentação de um projeto que vai da BR-101 até o Morro de Zimbros, que já existe um traçado, para que a gente possa fazer com que as pessoas não fiquem paradas no trânsito na outra temporada, já na baixa temporada tendo dificuldade de trânsito nos horários de pico e principalmente na temporada de novembro até março, o trânsito parado, pessoas levando sete horas para saírem do município de Bombinhas. E é isso que a gente quer mostrar para a comunidade. A Comissão de Segurança Pública do Parlamento recebeu representantes da APRASC, a Associação dos Praças de Santa Catarina. A entidade representa mais de 15 mil policiais militares que atuam na área da segurança em Santa Catarina e apresentou as principais demandas desses servidores. Sobre o militar temporário, o bico oficial legalizado, questão do Iprev, questão de outras lutas, que é o grau acima, que nós temos uma data base, de ter uma reposição. Que a Casa do Povo, eles vêm para reivindicar, para falar daquilo que é importante para a classe, como é o grau acima e também a questão dos descontos da aposentadoria. E também, dentre outras pautas, nós temos que aproveitar essa oportunidade para poder trazer à tona os assuntos, para não deixar morrer, para que a gente possa também estar passando para os demais deputados que não compreendem essa situação, para que possam se sensibilizar e, desta forma, também ajudar a cobrar que o governo possa, o mais rápido possível, afagar as necessidades da Polícia Militar. O Alesk em dia de hoje fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!